Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. O Botafogo hoje não jogou bem contra o Goiás, foi totalmente passivo, omisso, não conseguiu atacar, não conseguiu assustar o Goiás. Só teve uma chance de perigo com o Gustavo Buchecha ainda no primeiro tempo. Muito pouco para um time que quer algo no campeonato, então o Botafogo tem que melhorar muito. Eu já falo isso várias vezes, precisa de peças, o Botafogo está se contentando com os jogadores que tem. Não adianta o Pimpão, o Alex Santana até fez uns bons jogos, o Gustavo Buchecha, mas tem que precisar de jogadores de mais qualidade. Você vê que ainda tem jogadores muito limitados, o Fernando eu falo que ainda está muito cru, ainda precisa desenvolver mais. O Carlinho ainda muito afobado, o negócio de cartão amarelo, agora vai fazer falta contra o Palmeiras. Então o Botafogo tem muito a melhorar, tem muito a crescer e talvez com esse estilo de jogo do Eduardo Barroca não consiga. Porque o Botafogo infelizmente não tem qualidade técnica. É triste falar isso, porque o Botafogo é gigante, o Botafogo é o clube que mais cedeu os jogadores para a seleção brasileira em Copa do Mundo. Então acaba que isso se torna frustrante. Eu acreditava na vitória hoje, acreditava que o time ia crescer. Mesmo com o Fluminense no jogo contra o Fluminense, o Fluminense foi melhor. Teve muito mais finalizações de novo contra o Botafogo. O Botafogo se defende, dá muitos passos para o time atacar. Acaba que isso foi penalizado hoje. No finalzinho tomou o gol do Goiás. Mas também pelo jogo que fez, o jogo que não partiu para cima, o jogo que não se esforçou para conseguir a vitória. Acho que a derrota faz parte do jogo, mas a gente tem que tentar buscar a vitória. O Botafogo jogou pelo empate, jogou pelo 0x0 e acabou sendo penalizado no final. Então é isso, o Eduardo Barroca está no processo. Ele precisa entender as peças que ele tem na mão. Ainda tem jogadores muito cruz, jogadores que não tem qualidade para assumir a titularidade do Botafogo. Como é o Gustavo Buxes, oscilou muito, passe desplicente e acabou que foi punido hoje. Ele tem que se refletir, o Igor Castro ainda também não está em uma boa forma. O Diego Souza não está rendendo como 9 nesse ano. Então é muita coisa que o Botafogo precisa fazer para tentar crescer no campeonato. Então galera, fica aí a minha mensagem. O Botafogo está com 9 pontos. Vai enfrentar o Palmeiras, que é um grande candidato ao título sábado que vem no Mané Garrincha. Vai ser um grande teste. O Barroca precisa mostrar esse time a tentar atacar. Senão a gente vai sofrer esse ano. Então é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Se vocês não concordam com a minha opinião, vão lá e comentam. Se vocês concordam, vocês dão aquele like e comentam também o que vocês acharam da partida hoje. Então valeu galera, o canal está crescendo graças a vocês. Valeu, até o próximo vídeo. E aí